Desde que veio a capital paraibana, há mais de 15 anos, o pastor Anderson Firmino desenvolve um trabalho social por meio da evangelização, o que justifica a entrega do título de cidadão pessoense proposta pelo vereador Dijanilson da Fonseca. O que me motivou foi a vida íntegra e o trabalho social que ele desenvolve ali na igreja congregacional do BESA. Pastor Anderson chegou aqui em 1999, fez o curso no Betel Brasileiro, terminou e dedica toda a sua vida aqui junto com toda a sua família. Então tem trabalhado muito. Eu que sou dos mais criteriosos a dar título de cidadão, esse é apenas o segundo e três anos, porque eu observo o serviço prestado e a vida da pessoa. Então o pastor Anderson, ele se credencia e quem ganha com isso é a Câmara de João Pessoa. O homenageado é natural de Macaparana, em Pernambuco. A sua vinda a João Pessoa foi para os estudos religiosos. Para o pastor, o mesmo motivo da sua vinda é o que faz permanecer aqui e agora ainda mais com o compromisso maior de ser cidadão pessoense. Para mim é uma alegria enorme poder entrar na galeria dos pessoenses, essa cidade que já tanto me deu, aqui casei, aqui coloquei nos braços meus filhos e aqui exerço a vocação que Deus me deu. Então eu me sinto honrado em entrar nessa galeria dos pessoenses aqui através do vereador de Janício da Fonseca.